Mas vai ser muito difícil juntar os 3 na cara, a gente já conseguiu 2 agora Ok 10 de série já galera, só bora Fala aí pessoal, beleza? Voltando aí com mais um vídeo Bom galera, dessa vez aqui quero trazer um vídeo aí, primeiramente agradecer ao Mito Que me prestou a conta dele pra gravar esse vídeo, porque eu não tenho o item aqui principal né, na minha conta Mas enfim galera, vamos aqui ao vídeo Bom pessoal, aqui é uma build com o fisiotomático fome voraz, porém focado totalmente em bônus de dano máximo Então a gente tem aqui a fome voraz aqui do Mito, ela tá muito god roll, tem carregador mortal E tem alguns perks aqui que no caso aumentam o meu carregador, então eu tô com 56 balas aqui Também coloquei o mod de carregador de emergência né, pra aumentar ainda mais a quantidade de balas Então a gente já tem aqui o dano da arma né, do perk dela que é o clip E vamos aqui pessoal, a magia aqui do Da build né, que seriam 3 mods pessoal O primeiro deles aqui galera, é o nível sobre nível Quando você ganha uma carga de luz né, no caso, você ganha um nível 8 Então por exemplo, se eu ganhar uma carga de luz, vai contar 2 Então o importante dessa build aqui é sempre você ter carga de luz Porque com esse mod aqui, quando você tem, enquanto você possuir carga de luz Você ganha um bônus de dano Então pra isso também, pra fechar, a gente precisa desse mod aqui Que você recebe carga de luz quando você ganha, você pega um orb né Então, pra gerar orb, a gente tem aqui as nossas 3 armas aqui né Que a gente vai estar usando na partida aí As 3 estão, é, upadas no máximo né Porque, pra quem não sabe, quando você tem uma arma upada no máximo Ela tem chance de criar, né, um orb de luz Mas não é só dessa fonte que a gente pode pegar orb A gente pode pegar orb de alguém que matou com super na partida Mas enfim, é, a meta aqui é deixar a construção de orbs aí, né O mais fácil possível, né, pra gente sempre ter a carga de luz, né E conseguir esses bônus aqui de dano, né Então, quando você tem o carregador mortal mais esse bônus aqui Pessoal, a gente pega aí 41 na cabeça O dano aqui da Fome Voraz é 26 na cabeça Então, vocês verem a diferença de dano máximo que tu consegue aqui, né E o dano normal dela, né Porém, pessoal, eu também tô com um place aqui Que eu tinha, eu acabei pensando nisso também, né Que no caso, jogar com o Titã, pessoal E o Titã aqui, combatente, nós temos o ataque frontal, né Quando você ataca alguém com corpo a corpo carregado, né Ele recarrega a arma, né E também, é, acaba aumentando o dano da sua arma, né Então, também não sei se esse dano aqui também vai aumentar ainda mais, né O dano da Fome Voraz, caso a gente consiga juntar esses três danos Mas enfim, eu também coloquei isso aqui pra gente ter uma chance a mais aí Pra gente pegar esse bônus de dano, né Então, a build aqui tá super OP, pessoal Focada aqui em três, né Em três bônus de dano, né Então, vai ser bem difícil a gente não ter nenhum bônus de dano Na Fome Voraz, né Ou eu vou ter dela mesmo, né Matando com ele, recarregando Por causa do carregador mortal Ou eu vou ter do soco do Titã Ou eu vou ter aqui Da carga de luz, né Então, galera, é essencial você ter esses três mods aqui Principalmente esse aqui, né Porque quando você mata alguém, galera Supondo que eu mate alguém com a carga de luz que eu conseguir pegar Quando eu pegar o orb A carga de luz vai embora Então, no caso, se eu tiver com dois Com duas cargas de luz, né Então, só uma vai embora Então, a gente tem uma chance de Ter aqui, né Esse bônus de dano Com mais frequência, né Por mais tempo, né Bom, galera, então é isso aí A build tá explicada Vamos para a partida Vamos sair pulando aqui já Tá Pegamos três já Ok, né Mesmo aqui Tá, tô com um bônus aqui Do melee do Titã Agora, cadê os caras? Beleza Criutamos dois já Três aqui Cara, vou pegar rev... Não Por que se eu vou pegar rev? Não vou pegar não Deixa pra galera aí Tá, beleza Beleza Tem cara lá já Partiu Tem mais cara vindo aqui Meu Deus Tá, pegamos aqui Cara, olha a vida Meu Deus do céu Tá, ferrou Beleza Carabina atrás Tá, pegamos um aqui Pegamos dois, na verdade What the fuck Mais um lá em cima Ok Não vou usar o super, tá galera Poco aqui na arma Nossa, eu tô muito mentira Meu Deus O cara não vai vir, né Ok E abaixo Bom Consegui levar outro ali Tá bom Beleza Todo mundo do outro lado Todo mundo do outro lado já O cara usou o super, véi Tá geral aqui agora Meu Deus Todo mundo ali Tá, na matéria Tá granada E A gente deu misericórdia, né Beleza Acho que essa partida aqui Então Não contou, né galera Bom galera Vamos lá Segunda partida Mapa Excelente Agora, né Então bora ver O que a gente consegue fazer O que a gente consegue Juntar, né Algum dos bônus aqui, né Ao mesmo tempo Na fome voraz Bora lá então Controlezinho Burnout, né Só bora Combust, né Tá, não vou pisar ali, né Por causa da Traguejante É, peguei os dois Cara Ficou um tiro Camarada aqui Tá, ok Bônusinho Do Milil do Titã Só bora Tá, ok Kill clip também Cadê os players 41 na cabeça Pessoal Faltou o Dwarb, né Não sei se O Dwarb também Passaria de 41 No No Headshot, né Mas vai ser Muito difícil Juntar os três Na cara A gente já conseguiu Dois agora Ok Dez em sério Já, galera Só bora Torcer pra não Dar misericórdia Bora time Morre Não Morri É, galera Acho que vai dar A misericórdia De novo A gente começou Aniquilando ali Todo mundo No início da partida Pessoal 41 na cabeça Galera Pra um fuzil Automático Dessa cadência Realmente É É o extremo Absurdo Olha isso, cara Nossa Tá doido, galera É É É muito Escrota Isso aqui Cara Olha isso, cara Meu Deus do céu Tava só com um bônus Agora Desemelho Camarada Ah, sai da frente Cara Bateu Maluco a granada Cara Que pegou Nossa Lancer Pesa Cara Mata 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 Pra não dar Misericórdia Vai Acho que já passando Do 30 Pra não dar Mais misericórdia Se não me engano Bora ver Se é isso aí Acho que é isso mesmo Beleza Eu vou morrer Beleza Me salvaram aqui Nem vi o que aconteceu Tá, ok Enchi a vida Só bora O cara esperou Encher a vida Tá ligado Tá, beleza Consegui trocar Com esse cara aqui Ela tá de reclusa Né, mano Será que ele foi o 10 em série Mais rápido De todos os tempos No episódio Não sei Pensando bem Aqui agora Beleza O cara Correu Você é louco, véi 59 56 balas Na força do maluco O cara meteu o pé Ih, rapaz Agora eu vou morrer Agora eu tô morto Meu Deus Morri Cara, eu tava muito ferrado agora Você é louco Meu time também tá Arregaçando todo mundo Ó o cara aqui Pegando C Beleza Foi quase Cara Eu vi essa bombarda chegando Mas eu É Consegui trocar pelo menos É, galera Partida acabou, né Não deu misericórdia Durou um pouquinho mais Que a outra Pelo menos Bom Deu pra vocês verem Né, pessoal Com dois bônus ali Acabei não conseguindo Pegar o do orb Mas com um assalto frontal E Com um carregador mortal Ali Eu tenho 41 Na cabeça do cidadão ali Então vocês viram Que realmente É, pessoal Juntar os três Vai ser muito difícil Acho que é muito impossível Numa situação normal Aqui Tem que dar muita sorte Como eu falei Acho que vai acontecer Uma vez Em Mil jogadas Então Eu vou fechar o vídeo Por aqui, pessoal Então espero que tenham curtido Deixa o gostei Deixa o favorito Se inscreve no canal Um grande abraço A todos Valeu Falou Fui